e faça suas compras na Amazonita Story tem várias figures né você curte action figures tem Dragon Ball tem Cavaleiro de Zodíaco tem Funko Pop tem Miniku tem as miniaturas você que curte as miniaturas de veículos tem de moto tem de carro tem de avião dá uma passadinha na Amazonita Story para você fazer suas compras figures a pronta entrega lote nacional não deixe de fazer suas compras na Amazonita Fala galera do CofMiver estamos em mais um vídeo e hoje a continuação do vídeo sobre o Curumada não gostou das mudanças que fizeram no chum de Andrômeda como eu no último vídeo eu falei muito sobre na verdade eu li a matéria da Varys com a entrevista com um dos produtores da produtor-chefe da Toei Animation sobre a situação da série CGI o que o Curumada não gostou agora eu vou fazer um vídeo que eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto para não ficar um tempo um vídeo muito grande até um pouco maçante um pouco chato eu decidi dividir esse vídeo em duas partes então a primeira parte se você ainda não assistiu assista aqui no card ou no finalzinho do vídeo vai estar lá para você entender um pouco mais sobre o assunto e também para você entender o que eu quero dizer aqui expressando a minha opinião aqui beleza sobre tudo isso que está ocorrendo com a série Santa Ceia deixe o seu like se inscreva no canal e bora para o vídeo então é mesmo verdade? você é a verdadeira Athena você é aquela que vai destruir o mundo bom agora eu vou dar minha opinião sobre eu vejo que existem muitos fãs que criticam o Curumada, xingam o cara, humilham, desejam até um mal para ele cara ele foi o criador da obra ele criou esse universo ele é como se fosse Zeus dentro desse universo então é óbvio que pode ter furos de roteiro, esses furos de roteiro podem ser proporcionais para depois ter uma explicação futuramente mas possivelmente devido a essa falta às vezes de tato da própria Toei de chegar a conversar com ele vamos investir igual aconteceu com Dragon Ball, Dragon Ball teve o filme Dragon Ball Evolution, não deu tanta ideia foi um filme fraco, óbvio, todos estão com medo do filme de Santa Ceia estar assim, mas depois eu vou fazer um vídeo sobre mas depois a Toei investiu em Dragon Ball, teve o filme Dragon Ball Batalha dos Deuses com isso trouxe o anime de volta, fez um sucesso terrível, o mangá voltou ativa teve outros filmes que foram um sucesso atrás do outro, o filme da ressurreição do Frieza depois teve o filme do Broly que foi um sucesso monstruoso, esse último filme novo que também está sendo um sucesso e está para chegar agora em agosto aqui no Brasil óbvio que eu vou assistir no cinema e vou fazer o review aqui no canal e óbvio que os colecionáveis de Dragon Ball, tanto da linha Saga Figurts Figurts Rise e aquelas mais simplesinhas e vários produtos de Dragon Ball vendem muito Cavaleiros também vende bastante, aquela filha é uma das coleções mais caras que a Bandai tem, né, que produz, a Tamashii produz, que é uma subsidiária da Bandai que é uma das tecrofilhas mais caras e produz ainda bastante, certo? então, é... a gente, às vezes, vejo as pessoas xingando o criador da série cara, eu tenho, vejo pra mim Santa Ceia tem seus erros, tem seus erros, nada é perfeito Mas Serumia é uma obra praticamente sagrada respeito muito, amo, admiro e eu não concordo com esse xingamento ao autor e nessa entrevista que a gente viu com o produtor a gente vê que o Kurumada, ele de fato, não curtiu nada dessa mudança então ele não é o culpado de, às vezes, deixar é que estraguem o nome, né, a série Santa Ceia na verdade, há uma falha entre essa comunicação, né os caras simplesmente pegam, fazem e depois vêem que fizeram errado e vão conversar com o autor, né então, tem que haver um pouco mais de diálogo entre a Toei e o Kurumada e na própria entrevista eles falam que o contato entre o criador da obra, o Kurumada e a Toei é muito mais fácil porque não tem uma produtora no meio é muito mais fácil ele é o dono da obra, criou o papo é com ele não tem uma produtora que pegou os direitos não tem, os direitos são totalmente dele óbvio que a Toei também investe tudo, arrecada milhões aí, bilhões e tal então, querendo ou não, tem que ter um pouco mais de contato com o criador da obra e a gente também, como fã, tem que respeitar o que eu vejo, cara, o que eu vejo muita gente é a galera que gosta de outras obras, como Lost Canvas também gosta pra caramba mas que chega e fala, Lost Canvas tem que ser canonizado e o clássico tem que ser excluído gente, o que é isso? primeiro, Lost Canvas foi criado pelas Shiori todo final do mangá, ela fala o meu mestre, Kurumada ele tava sempre comigo, acompanha o trabalho e você pode ver que os traços, né os cavaleiros de ouro ali que ela faz, você vê que a fisionomia deles é bem parecida com os do clássico que é uma homenagem à obra do Kurumada, certo? torço muito pra que o filme dê certo depois nós vamos falar um vídeo sobre o filme mas é só pra fazer essa dar uma clareada na mente da galera que sempre fica, ah, que o Kurumada é culpado disso o Kurumada deixa fazer merda cara, ele é o dono ele não curtiu essas mudanças ele não gosta dessas mudanças então a gente tem que ver quem de fato tá fazendo algo errado com a série não é o criador ah, mas Bruno, ele tá deixando fazer cara, acabei de falar que ele não curtiu a mudança que fizeram simplesmente, ah, não gostou não, Kurumada mas a gente vai fazer sim fizeram, não deu certo ele falou, pô, não gostei eu falei que não ia dar certo fizeram como aconteceu com o filme do Prólogo do Céu ele fez todo o roteiro, todo o filme quando lançou ele falou, pô, mas não é nada disso que eu fiz fizeram um filme que é totalmente diferente fizeram um filme que eu tinha escrito e produzido então isso também aconteceu no Prólogo do Céu vamos ver agora se eles encaminham a ideia de forma correta espero que tenham gostado do vídeo de hoje também um pouquinho de informação e também um pouquinho de crítica aos fãs tóxicos vamos dizer assim, né porque somos fãs a série, eu sei que muita gente ama de paixão mas isso aqui não vai adiantar nada a gente fala, ah, vamos basear, amor não adianta, né infelizmente tem a galera que nem vai ver isso aqui mas eu acho que a gente tem que respeitar se o autor da obra é o criador se ele quer o criador, ele quer o... a gente pode não gostar ah, não gostei disso aqui que ele fez ok, mas desejar o mal pro cara eu acho que é demais inscreva-se no canal do Prólogo do Céu Filmo do Céu deixa o seu like e bora fui! musica 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 musica